Oi, Frasones! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje, o que tá escrito aqui embaixo Vou me arrumar pra festa junina de uma amiga Gugustex Assim, gente, eu não sei com que roupa eu vou Porque é festa junina Normalmente a gente vai a caráter, né? Uns troços quadriculados e afins, saia, afins Só que, eu já... gente, não sei Eu não tô afim de... sabe? Sabe? Eu não tô afim de junina, entendeu? Muito irônico, eu não tô querendo ir pra festa junina de quadriculado Uma vez que eu usava essa blusa quadriculada pra tudo na minha vida Tudo, né? Era nem época que eu tava lá com a blusa quadriculada Eu acho que foi isso, entendeu? Eu gastei o hype, entendeu? Aí eu peguei a honra da blusa, de tanto que eu usei Mas, eu vou ver o que eu vou fazer E até o final do vídeo vocês vão, né? Perceber qual é o meu look, né? Vamos ver qual é o meu look Como eu já lavei meu cabelo e já tomei meu banho O que é que eu vou fazer? A maquilagem Vamos comigo Vem comigo Galera, antes de começar Eu quero dar uma dica pra vocês que querem faturar uma grana extra A Binomo é uma plataforma de negociação online E pra você que, tipo, não manja muito de investimentos Negociação online, essas coisas Eu vou botar duas transações reais da plataforma da Binomo aqui Pra vocês darem uma olhadinha Como a Binomo preza muito pela sua fase de treinamento Se você acessar o link que vai estar na descrição aqui do vídeo Você vai ganhar 4 mil reais pra você treinar na sua conta demo E além disso, você usando o código que vai estar aqui na tela Você vai duplicar o seu primeiro depósito Exatamente Se você depositar 40 reais, você ganha 80 Depositando 50, você ganha 100 Então você que é maior de 18 anos Não perde tempo Já acessa o link aqui da descrição Treinar bastante na sua conta demo Até porque tem um risco de perda Mas a melhor parte é Você pode lucrar até 90% do valor investido A Binomo é um aplicativo simples de realizar transações Onde você pode fazer o saque dentro de 24 horas Pra sua conta digital ou conta bancária Então é isso, galera Não perde tempo Já acessa o link que tá aqui na descrição Usa o meu código que tá aqui na tela E já comece os seus investimentos Comece a faturar aquela grana extra Gente, eu vou me arrumar Porque o Gustavo, olha Ele me enfermizou pra ir nessa festa Nossa Senhora Olha o áudio que ele acabou de me mandar Gustavo, já acordou? Já tá se arrumando? Ou tá dormindo também, bonita? Você falou pra mim que começava A 8, 9 horas Vou começar a me arrumar agora? Eu? Eu, hein? Vai me botar pra servir a mesa? Desde que eu dormi No dia de ir pra festa da Núbia Nossa, a minha moral foi pro chinelo Já vou começar os trabalhos Tô sempre patrocinada? Não Queria? Sim Hoje é médium A gente antes de beber Hoje tá mais Continua com hoje o remédio Tô muito alcoolizada Meu espacinho Cada gola eu vou reclamar Aí quando eu parar de reclamar Aí vocês devem se preocupar Quando eu parar de reclamar Eu tô muito louca Mas o que eu vou fazer na minha cara bêbada? Deu uma segurada É festa juniana Não é festa Tipo, adotar, né? Circo A gente vai ser a mesma make Que eu já fiz pelo visto Pela terceira vez Ah, mas eu acho que ela vai realçar Cara Com o vermelho do quadriculado Entendeu? E outra Eu já tô muito afim Não vem me cobrar Coisa não Coisa também O que dá raiva é que Quando tem esse julho assim Que eu não tô muito afim de ir É muito bom Juro Toda vez que tem um rolê Que eu não estou afim de ir É um dos melhores da minha vida Gente, eu juro Fica rosa Mas o que eu pego aqui, ó Vermelhinho Tá até gasto Mas fica rosa Ai, AliExpress Você me prometeu Tô tão debochada nessa maquiagem Porque eu já faço ela assim Certeira De tão debochada que eu tô Tô debochada 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 Ai, meu calor Tô com a chaceira toda Vamos de delineado Antes que eu fique Completamente alcoolizada Hum, minha boca tá ficando Vermelha Verde Ih Bom que na câmera não dá pra ver O quanto tá feio pessoalmente Gente, minha boca é cada vez mais azul, né Gente, eu não tô vendo Ai, quero Como que pode, né Não bebe um, nada A pessoa já fica assim Já tô Não consigo Que ridícula Não pode fazer no direito Concentra É Merece Parabéns Tu conseguiu fazer uma sobrancelha Ih, já tá gostoso, hein Uma coisa que vocês precisam saber sobre mim É que eu sou muito fraca pra bebida, gente Eu tô bebendo ousadia agora, gente Porque a gente inventou um suquinho Que meus seguidores falam Que é a mistura do capeta com demônio Que é a ousadia com GT Nossa, eu adoro isso Mas também dou um gole, minha filha Já tô em coma acólico Eu acho que minha visão já tá começando a me sabotar também Porque eu tô achando que tá tudo ficando bom de primeira Como eu fiz a outra sobrancelha Quero ver pra colar o cílio Quero ver Como eu consegui fazer o contorno Cara, eu tô ficando ridícula Bom, mas eu tô quase terminando Já vou aparecer aqui pronta, tá, gente E talvez muito alcoolizada Mas aí, talvez não também Pode ser um não Calma aí, não é assim que eu faço Gente, calma aí, não é assim Calma aí, é assim Gente, agora eu vou passar o iluminador Botar o cílio e já vou aparecer pronto É em 3, 2, 1 Viu? É assim como a pessoa sobra funciona Então, gente, ignora a bagunça que tá ali atrás Porque eu não vou Abri uma nova Mas já bebi essas duas aqui Bebi uma dessa Bebi uma de pêssego E agora tô abrindo outra dessa Isso é porque eu não gosto Imagina se eu gostasse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Faz aquilo tudo que o youtuber manda a gente fazer, sabe? Faz aí Porque eu tô com preguiça E já tô meio alcoolizada Mas eu estou indo São que horas? Ih, vou derramar no meu sofá, não Meu Deus Gente, são 7h50 Vai dar 8 horas E eu já tô pronto E já vou ir Porque do jeito que eu tô capaz de deitar e dormir Aí vai ser a segunda festa que eu durmo e não vou É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, faz aquelas coisas Se não gostou, faz aquelas outras coisas Me segue no Instagram Um beijo e tchau Ah, não Eu, hein O atono de canal É nóis